E até hoje o Brasil não tem um controle centralizado das armas registradas de forma legal, das roubadas e as apreendidas. Os sistemas da Polícia Federal e do Exército não são totalmente integrados. Segundo especialistas ouvidos pelo Jornal Hoje, a situação se agrava porque hoje as pessoas têm mais facilidades para ter acesso às armas de forma legal. É o que você vai ver agora na reportagem da Angélica Castro, do Robson Cerântula, da Renata Matarazzo e do César Galvão. O cão policial foi chamado para farejar uma furadeira industrial em cima de um caminhão. Quando ele parou e bateu o focinho, avisava que havia algo escondido. A máquina foi desmontada na sede do DENARC, o Departamento Estadual de Narcóticos. Na parte de cima, havia 137 tabletes de maconha. Num outro compartimento, 27 pistolas escondidas no meio do óleo. Eram contrabandeadas da Croácia, da Turquia e algumas nacionais. A máquina era um disfarce e a polícia agora investiga se o tráfico de armas usa os mesmos meios do tráfico de drogas. Nós estamos se aprofundando mais nessa investigação porque, especificamente nesse caso, essa máquina tinha destino à cidade do Rio de Janeiro. A gente acredita que nessa quadrilha que a gente está chegando aí, que já tem alguns indivíduos, tenha essa relação mais próxima do tráfico estar aproveitando para levar as armas também. Além do tráfico, o roubo de armas legalizadas ajuda a abastecer o crime. E as empresas de segurança são alvos. Em março deste ano, ladrões aproveitaram que não havia seguranças e que esta porta já estava quebrada para entrar pelos fundos desta transportadora em Cajamar, na Grande São Paulo. Imagens de uma câmera de segurança do depósito mostram que um dos bandidos foi direto à pilha de caixas, onde estavam as armas. A câmera parou de funcionar quando o segundo homem apareceu no canto. Eles levaram 67 pistolas e revólveres novos e bastante munição. Este delegado tenta recuperar o arsenal. A partir do momento que uma arma daquela cair em alguma ocorrência, se ela não teve a sua numeração suprimida, vai ser feita a pesquisa nos sistemas policiais e a gente vai ficar sabendo. O problema é que na maioria das vezes que essas armas são roubadas, a numeração é raspada, justamente para dificultar a identificação. Desde 2017, os prédios da justiça não ficam com as armas envolvidas em crimes. Essa guarda passou para as polícias. Só no ano passado, duas delegacias de São Paulo também foram atacadas, em Guaratinguetá, no interior do estado, e outra na zona sul da capital paulista. As armas ficam guardadas em cofres, com senhas. Este revólver percorreu quase 500 quilômetros de forma ilegal. Foi roubado de uma empresa de segurança de Sorocaba, interior do estado, em 2015. E apreendido quatro anos depois, em Presidente Prudente. O Brasil tem cerca de 3 mil empresas de segurança privada e que usam armas. Mas nem todas mantêm o seu arsenal seguro. Em 2019, uma quadrilha invadiu esta empresa em Jundiaí durante o dia. Entrou com o carro e levou 64 armas. Em abril do ano passado, bandidos entraram nesta casa, sede de uma empresa de segurança, fechada por falência depois que o dono morreu. Eles roubaram 46 armas, 37 revólveres, 6 pistolas e 3 espingardas. Um ano depois, a pedido do Ministério Público, o inquérito foi arquivado, mesmo sem nenhuma arma ter sido recuperada. A investigação de armas ilegais esbarra na falta de um controle nacional e atualizado. O que a gente percebe, sobretudo nos dois últimos anos, é que há uma fragilização das estruturas de controle de armas no país. Então, com a facilidade do acesso, a possibilidade do cidadão adquirir armas com mais facilidade, há um aumento de armas legais. No momento em que há mais armas em circulação, a gente fragiliza a estrutura de controle. Enquanto a gente deveria, se a opção do país é por aumentar o número de armas em circulação, a opção deveria ser melhorar as estruturas de controle. Cada estado faz o seu próprio controle. Em São Paulo, o ritmo das apreensões foi diminuindo ao longo dos últimos cinco anos. O controle federal das armas, até hoje, não é centralizado. Um decreto editado há 17 anos determinou que o Exército e a Polícia Federal integrassem os bancos de dados de controle de armas. Em 2019, outro decreto foi editado pela Presidência da República, dando prazo até junho de 2020. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que o SIGMA, Banco de Dados do Exército, e o SINARME, da Polícia Federal, não estão integrados até hoje. Um banco de dados que não é atualizado, ele não serve muito bem para fazer rastreamento. Então, as polícias deixam de usar porque ele não é bem atualizado e acabam não atualizando porque há dificuldades de articulação. Isso é ruim para todos os órgãos envolvidos. Cada vez mais será difícil você traçar qual foi o caminho que essa arma percorreu entre a legalidade e a ilegalidade e, a partir desse rastreamento, identificar quais são os pontos fundamentais para a atuação da polícia. Então, sem esse sistema integrado e articulado, é muito difícil que as polícias consigam dar um salto de qualidade na questão da investigação. Pois é, a Polícia Federal informou que ainda não acessa o Banco de Dados do Exército porque não recebeu autorização para fazer isso. Esclareceu ainda que os sistemas já foram adaptados para essa integração e que a Polícia Federal autorizou o Exército a ter acesso ao seu banco de dados em 2019. O Exército informou que os ajustes finais para a conclusão da integração digital dos sistemas estão sendo realizados. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública explicou que busca alternativas não só para controlar o armamento, mas também a sua utilização nos crimes. E que o Sistema Nacional de Análise Balística vai aumentar a eficiência das investigações ao relacionar as armas dos criminosos aos locais dos crimes e às vítimas, compondo assim uma rede nacional integrada de bancos de dados em todo o país.